E aí família, suave? Deixa eu só terminar de fazer um bagulho aqui. Eu vou de chilling hoje, hein, véi. Jogar suave, né? Que eu tô do cuncha a bula. Você me explica o que você não volta pra armar? Buff, bet. Eles não estão dando list de Zayrakan, véi. Não. É possível. É exaustível, véi. Olha o William Bonner contra, véi. O cara vai de debulhamento aqui nos próprios. Só deixa eu vim, tá safe. Ai meu Deus. Fudeu. Não, não, não. Tá safe, tá safe, tá safe. Quer virar? Não, tô sem ele, tô sem ele. Não tem um grab, nada. Não. Olha o W. Tem exaustível, pode ir, pode ir. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Joga você, joga você, joga você. Eu vou nela, vou nela. Aham, joga você, joga você. Dá pra matar os dois, dá pra matar os dois. Dei W nela, joga. Dei W nela. Nossa, peguei no Aftershock. Plantena? Deixa eu pé aí. Pode virar nela. Tem um W. Ah! Tem que puxar o Wave pra dervar. A gente deve, a gente deve. Tem que acertar a skill shot, que senão fudeu. Acertei ela, acho. Ah, assustível. Calma. Eu vou pegar, vou pegar. Vou pegar porra nenhuma. Caralho, chabula. Sabe essa porra, de outro ataque e flay, viado. Ai, ai, ai. Matei ele, então. Obrigado. Matar os dois. Agora é pra matar os dois. Agora vai matar os dois. Tô nem aí. Mas vai matar os dois. Não tem um jeito. Matamos, matamos. Tasse aí. Guarda aí. Ai. Nossa, chabula. Pelo amor de Deus, demorou anos pra fazer o ataque. Daí, vem aí. Ô, chabula. É, não demora, é foda, velho. Dá full push isso aqui, vai. Eu vou ficar pra lanterna. Pô, eu acho que eles vão ter vagando cara, deixa eu rodar aqui. Olha pra frente aí, vai. Eu não posso. Eu tenho a ex-out, velho. Eu tenho a ex-out, você é mais fácil fazer isso. Deslo nela lá. Caralho, corajoso. Calma, calma, calma. Você falou que era eu que podia fazer isso e você foi pra frente, trofa. Essa trola, né? Eu explodia, velho. Tá sem ult, velho. Tem que abusar agora. Você abusa, você abusa. Fica atrás dessa vez. Fala na terra? Ai, chabula, fodeu. Não, você não morre não. Só eu sair. Você vai ter que dar B, só. Ih, B, tá louco? Tem um pote. Eu tenho um pote, tem um pote. Tá safe, tá safe. Pô, como é que eu saí tão rápido do bagulho, velho? Você viu? Cuidado. Aham. Ele tá morto, tá não? Nossa. Ele tem... Oh! Tenaste. Tenaste, sim. E double tenaste, tá? Ele deve estar com uns 40... Nossa, cê é louco. Vai ter que matar a Zay. Vai ter jeito, não. Ó, vamos. Deslo. EW. E vou. E aí, ele grabe na Zay. Ai, tá trolando, porra. Mata o Hakami, adu. Eu achei que ele ia usar o E, velho. Ai, tá de sacanagem. Não, não, não. Tá o E preso? Não, ele usa o E com o bagulho do W. Oco? Peguei. Tenta, tá aí cá. Pede aí. Play? Ah, não. Não tenho mana. Ok. O tanto que eu aprendo nessa live, gode demais. É nóis, Gabris. Boa noite, Tham. Pede pro Shabula dar aquela gemidinha que só ele sabe fazer. Fico super ereto com a gemidinha dele. E aí, Shabula? Não sei o que ele tá falando, não, velho. Qual que é o papo? Não sei que gemidinha é essa aí, não. O cara tá aqui, ó. O... A Zay tá andando muito diferente, velho. Tá lá, ó. Tá lá, tá ali. Tem um W, velho. A Zay. Ó. Eles sartaram o Dragon de Gigância aqui. O Zay tá descendo, velho. Sai um U. Pegar na rotação. Vamos cortar. Corta, 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 corta aqui. Que isso, pô. Yasaku, Yasaku. Yasaku, Shabula. Peguei. Que triste. Peguei, peguei, peguei. Vamos cortar aqui agora. Lutena, lutena, lutena. Tem um Zoste pra ela. Zostei. Ah, eu só esperar, cara. Nossa. Ah. Eu vou degnate nela. Ah, não, velho. Não foi pra você ela, velho. Isso é bad, hein, velho. Ai, por que que o Vlad não confusou de novo? Ah, ele tem W, ele tem W já. Tem W, por favor. O cara saiu, velho. Ai, eu ter errado W foi muito lixo, velho. Achei que tinha sempre. Olha os caras aqui da nossa jane aqui, zaralhando. Eu tenho ult aí, hein, velho. Vamo. Ah, fora que o cara tem wall pra mim, velho. Tô chegando. Mas só me ultou aqui, cara. Putei. Tá malu. Acho que a gente ganha isso aqui, igual lixo. Sim, perdeu, perdeu. Vai nesse cara, tá sem flash. Aham. Aham. Ó, agora eu pego. Aham. Peguei. Mano, tem um boneco que é roubado aí, cara. Ficou dando estupro. Tinha um group ali, cara. Herald 1 minuto e 20, hein, velho. Tem que reservar aí pra pegar sua visão. Eu também vou. Tô esperando você dar B aí. Mas eu vou agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Me engajou. Cala, sabia, velho. Lanterna, vem, 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 vem. Não, 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 burro. Meu Deus. Joga pra cá, velho. Calma, eu vou explicar por que eu fiz isso. Ah. Eu não vi a Uau, essa skin que pode ir. Uau é sem cara. Ah, chabula. Olha, desculpa, Alex. Você sabia que o cara ia fazer isso. É muito sério. Não, não, não. Mas eu não vi a Uau, velho. Ele já tinha jogado Uau no chão. Ah, meu Deus. Ah, pelo menos você resetou mais rápido. Cara, eu nunca vi essa skin, cara. O cara levanta um Uau de... De... Do Fortnite ali, cara. Que pôr é essa. Bula aqui usando o W na Uau do cara. Aí é foda. O cara levantou a Uau do Fortnite, velho. Entrou. Nossa. Olha o outro Uau. É, parceiro. Mas segura a Uau do Fortnite aí, ó. Nossa. Matou. Morreu, morreu, morreu. Ah, e vem. Nossa, velho. Sério, padrinho do céu, mano. Lanta. Peguei. Peguei, peguei. Lanterna. Pra juntar com nós aí. Eu tenho mais out pro Yasu, qualquer coisa, mano. Ai, pula. Humilde. Não usou o Uau? Olha lá, tô falando que é do Fortnite, pô. Nem consegue usar essa porra aí. Não é, não é, não é. Não é. Não. Nossa, velho. O Yasu vai ficar, mano. A gente já tá zaralhando o rolê agora. Não, 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 não. Fica, fica. Isso é solo aqui. Vem, 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 vem. Pega, 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 vagabundo. Eu não consigo ver nada de dentro, velho. Pega, 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 pega. É, eu acho. Ele vai rolaa. É o bonezinho. Ah, tá vendo? Agora deu. Ah, vagabundo. Mata, mata, mata. Uh, mata esse louco. Só vamos, só vamos. Vai acertar outra fight. Os caras que vem pra nós, chabula. Moleque, já manjei. Como é que ganhei solo kill já, já era? Será que é isso aí mesmo? Agora a gente faz barulho. Sim, sim, sim. Agora a gente faz barulho. Barul, 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 barul. Só no que o bagulho é doido, chabula. Nada acontece do jeito que eu acho. Não, não, não pega, não pega. Não pega a minha piroca, tá louco? Ai, velho. O jungler morreu. Vira, 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 vira que os caras vão vir. Deve ter visão dentro do barulho. Vem, vem, vem. Que visão, parceiro. Ah, velho. Ele deu visão, cara. Você não aterra, viu, maluco? 3, 2, 1. Eu vou usar em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Relaxa, chabula, que o pai esquiva, moleque. Vai, saio. Demora pra ultar, cara. Peguei ele, tá? Oh, pegou do lado. Dei slow, dei slow. Dei flash, pô. Vai, alguém! Não aterra no seu pé. Vai me ultar. Vou gravar. Ai. Ele tá recuperando muita vida. E aí, porra, morre? Só vem, só vem, só vem, moleque. É, eu não passo, né? Ah, sim. Não aterra no meu atalho. Sim, chabula é tudo com o culado, chabula. Sim, aqui é isso aí mesmo. Ahn. Nossa, estão tentando dar engage de mim aqui, cara. Eu tenho exaustes nesse bichão aí. Se ele pular em tudo. Deixa eu vim, pô. Ai, ai, fudeu. Quero ver eu vim, então. Oh, peguei, peguei. Dezlow. Sunei, 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 sunei. É você, é você. Ai, peixe. Oh, pena, pena. Deu bom? Oh, peguei a Kayle. Oh, um cogminho. Mata esse cara, mata esse cara. Não. Ai, cara, visão. Tô tentando te dar visão, ó, compara. Cara, parece que a gente fightou com ele sem dedo, velho. A gente fez tudo errado e deu certo. Quem? Sem dedo, cara? Oh, o Kong. Peguei o Hakan, infelizmente. O cara é saboadaço ali, velho. Tem que fazer. Oh. Se eliminou o Kinex. Ó a base da Kinex. O que que a gente tá fazendo aqui não vai ganhar nada? Vai saindo, sai saindo. Vou sair saindo, então. Nossa, miomi, volta, 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 volta. Que isso? Vamos tentar, então? O bagulho é louco. Não, vamos, não. Vamos embora. Não, não. Sai fora, sai fora, sai fora. Pelo amor de Cristo. A gente já virou o game. Vai dar outra merda. Os caras vão battle, sim, sim, sim. Fudeu, fudeu. Recala, recala. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Olha lá, olha lá, fez check, fez check. Vai, cai, 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 cai. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Não para não. Já dei slow, mano. Já dei slow. Tô sem mana, velho. Tô sem mana pra gravar, cara. Eu continuo dando slow, tá suave. Tá, então dá slow aí. Ó. Ó o Kong, o Kong e você? Tô ligado, correi pro lado já. Mano, eu vou dar um grab na fog. Foda-se. Não dá pra frente. Foda-se. Tá, velho doido. Ó. Mata-se. O Kong, o Kong, o Kong. O seu pé, meu pé. Meu céu, velho. Dá slow, dá slow, dá slow. Aí é foda. Vai, que é o Penta. Vai, que é o Penta. Mata o Akayo lá. Penta-se. Ai, meu Deus. Vem cá, vadia. Vou te pegar, piranha. Você vai morrer, cachorro. Nossa, velho. Não. Vem cá, cara. Mano, o cara não deu o meu Penta, velho. Vem cá, cara. Mano, o cara não deu o meu Penta, velho. Mano, o cara não deu o meu Penta, velho. Mano, o cara não deu o meu Penta, velho. Mano, o cara não deu o meu Penta, velho. Mano, o cara não deu o Penta, velho.